Vamos louvar a Deus, quebranta você, é eu, você, é você. Santa-me, Senhor, me conheces, quebranta meu coração Transforme-me conforme a tua palavra E enche-me até que se ache só a ti E na mãe, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite como Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Veja que acerta o alvo Quero deixar usada da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Contra-me, Senhor, me conheces Quebranta meu coração Transforme-me conforme a tua palavra E enche-me até que se ache só a ti E na mãe, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite como Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Veja que acerta o alvo Quero ser usada da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, enche-me E usa-me, Senhor Transforma-me, enche-me E usa-me, enche-me E usa-me, Senhor Como um farol que brilha a noite como Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Fecha-me, Senhor Fecha-me, quebranta-me, 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 quebranta-me E usa-me, Senhor Sonda-me, quebranta-me, 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 transforma-me, enche-me, e usa-me E usa-me, enche-me, e usa-me, Senhor E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor